Calisia repens, uma planta versátil e encantadora. Se você está procurando uma planta que não apenas acrescente beleza ao seu espaço, mas também seja fácil de cuidar, a Calisia repens é uma excelente escolha. Também conhecida como Sestrum diurnum, Trandescantia repens ou simplesmente planta do coração. Essa pequena planta de folhagem verde vibrante com variedades variegatas em tons de branco ou rosa. Ela possui crescimento rápido e é uma adição encantadora a qualquer jardim doméstico ou ambiente interno. Origem e características. A Calisia repens é nativa das regiões tropicais da América Central e América do Sul. É uma planta perene de baixo crescimento que pertence à família das Comellinaceaea. Suas folhas são suculentas, ovais e verdes escuras, com um padrão de manchas prateadas ou prateado azuladas que adicionam um toque de elegância. Quando cultivada ao ar livre, ela pode produzir pequenas flores brancas ou rosadas na primavera e no verão, acrescentando um charme adicional ao seu visual. Cuidados básicos. Uma das grandes vantagens da Calisia repens é sua facilidade de cuidado. Ela próspera em uma variedade de condições e é uma ótima opção para jardineiros iniciantes. Aqui estão algumas dicas básicas para garantir o crescimento saudável desta planta. Iluminação. Prefere luz indireta brilhante, mas pode tolerar algum sol direto durante parte do dia. Evite expor a planta a luz solar intensa por longos períodos, pois isso pode causar queimaduras nas folhas. Solo. Use um substrato leve e bem drenado. Uma mistura de solo para plantas suculentas é ideal. Certifique-se de que o vaso tenha furos de drenagem para evitar o acúmulo de água. Rega. Permita que o solo seque entre as regas. A Calisia repens prefere umidade moderada, portanto, evite tanto a secura excessiva quanto o encharcamento. Regar uma vez por semana, ou quando o solo estiver seco ao toque, geralmente é suficiente. Temperatura e umidade. Esta planta próspera em ambientes com temperatura média quente e umidade moderada. Evite expor a planta a correntes de ar frio. Fertilização. Fertilize a planta a cada duas semanas durante a primavera e o verão com fertilizante líquido diluído. Durante o outono e o inverno, reduz a frequência para uma vez por mês. Propagação e manutenção. A Calisia repens é uma planta fácil de propagar. Ela se espalha rapidamente através de estolões, hastes horizontais que enraizam-se facilmente quando entram em contato com o solo. E também pode ser propagada a partir de estacas de caule. Para manter a planta com uma aparência compacta e exuberante, é recomendável podá-la regularmente, removendo as partes mortas ou indesejadas. A Calisia repens é uma planta encantadora que combina beleza, facilidade de cuidado e potenciais benefícios para a saúde. Sua folhagem exuberante e padrão distintivo a tornam uma adição atraente a qualquer jardim interno ou paisagem externa. Se você está procurando uma planta versátil que adicione um toque de verde e elegância ao seu espaço, considere cultivar a Calisia repens. Com os cuidados adequados, ela certamente recompensará você com sua beleza duradoura e crescimento vigoroso.